Olá! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Discutiremos hoje um texto que está no livro de Robert Nisbitt, livro este que se intitula A Tradição Sociológica. O texto que discutiremos nesta sessão refere-se à problematização da racionalização em Max Weber. Nisbitt dá como título ao seu texto o nome de A Nêmesis do Racionalismo, Weber. Nêmesis no sentido de que o racionalismo impõe desafios para o homem moderno. Nêmesis, na tradição mitológica grega, é a deusa da vingança, é o adversário temível. Então, ao dar ao subtítulo deste texto, no qual está investigando a racionalização em Weber, o título de Nêmesis do Racionalismo, o autor está procurando acentuar como que, para Weber, a racionalização do mundo era um grande desafio para o homem moderno. Nisbitt fará uma comparação permanente entre as ideias de Weber e também as ideias de Tocqueville. No entanto, contemplaremos aqui em nossa exposição fundamentalmente as argumentações que o autor está levantando a respeito da problemática da racionalização em Weber. Observará, Nisbitt, por exemplo, que para Weber, pouca diferença havia entre o capitalismo e o socialismo, uma vez que ambos os modos de vida sejam aqueles correspondentes ao capitalismo, seja aquele correspondente ao socialismo, não conseguiriam escapar da racionalização e, portanto, da burocratização. Dirá Nisbitt, para Weber, o socialismo, longe de ser a antítese do capitalismo, na verdade, acentuava as suas características. Para ele, o que importa é que a propriedade passa de mãos de alguns para as mãos de vários, ou seja, aumentava o número daqueles que seriam os detentores da propriedade, na leitura de Weber. No capitalismo, poucos. No socialismo, muitos. O que importava para a sua análise era o reconhecimento de que a propriedade passava das mãos de alguns para as mãos de um grande número. Mas, em ambas, operacionalizariam as forças fundamentais que estavam em funcionamento na sociedade moderna, a saber, a burocratização, a racionalização dos valores, a alienação do homem em relação à sua comunidade e à sua cultura. Estas dimensões continuariam a se desenvolver cada vez mais profundamente em uma sociedade, mesmo sendo a sociedade socialista. Nesse sentido, para Weber, o capitalismo e o socialismo representavam, na prática, duas manifestações de uma força muito mais fundamental que estava em ação ou que estava em operacionalização na sociedade ocidental. Isto é, o movimento de racionalização das estruturas da vida social. O que, por outras palavras, significava o fato de que os valores, e as relações sociais perdiam cada vez mais a forma primitiva e comunitária que elas haviam possuído na sociedade tradicional, veia-se, sociedade medieval, para assumir a forma burocrática e impessoal que as caracteriza na sociedade moderna. Lembremos que, para Weber, a burocracia é regida pelo princípio da impessoalidade, ou seja, o burocrata é aquele que segue as regras, conhece o código e se prende estritamente ao código da conduta que a ele está destinado para realizar determinadas funções. O burocrata, ele não olha para um com os olhos e para outro com outros olhos. Pelo contrário, ele trata as coisas dentro daquela racionalidade, daquele espírito de racionalidade, visando atingir determinadas finalidades. Portanto, tanto a sociedade capitalista quanto a sociedade socialista inevitavelmente estariam condenadas a conviver, seja com a racionalização crescente e, como consequência disso, ao burocratismo, à burocratização crescente da vida social. E isto, tanto mais quanto as bases da sociedade anterior, leia-se, sociedade feudal, fossem sendo cada vez mais superadas. com a morte da sociedade feudal, morriam também os valores tradicionais. E estes valores tradicionais eram cada vez mais abandonados em proveito de uma nova sociedade. Sociedade esta onde dominaria a racionalização. Para Weber, observa Nisbit, a racionalização era uma tendência histórica inevitável. A evolução que sofriam as sociedades tradicionais e os valores culturais e comunitários que dominaram em outros tempos os homens, o sentimento das suas relações estreitas, tendiam a desaparecer cada vez mais. E, com isso, também tendia a desaparecer aquela compreensão de pertencimento a laços comunitários e também a própria identidade destes indivíduos que estavam ligados a estas relações tradicionais. Neste sentido, é do contraste entre a tradição medieval ocidental e a sociedade moderna que vamos encontrar em Weber a ideia do progresso e do processo de racionalização. Weber observa, ou melhor, Nisbitt observa que, para Weber, a racionalização era um processo inevitável, no entanto, ele não via como negativo este processo, apenas vai se limitar a detectar que havia um progresso no interior da sociedade. e este progresso para Weber era visto até mesmo como necessário. O progresso havia se tornado um instrumento indispensável para que o homem libertasse das relações antigas, se libertasse das relações antigas, ainda que com este progresso ele fosse criar ou eram criadas novas jaulas de ferro. se o homem da sociedade mais tradicional estava preso às tradições, o homem da sociedade moderna estará preso em outras jaulas de ferro. Para ele, para Weber, a racionalização acabava por estar ou acabava por ser também uma forma de tirania mais forte, mais penetrante e mais durável do que todas aquelas que os homens já haviam conhecido. Portanto, se antes estavam presos à tradição, agora estariam presos aos parâmetros dados pela racionalização e pela burocratização do mundo. E isto, tanto mais, na medida em que a racionalização tendia a afetar a estrutura da economia, do Estado moderno e da cultura na sua totalidade, penetrando profundamente no espírito humano. Dirá Weber, neste sentido, que o homem é cada vez mais desencantado em relação aos valores que recobriam a sua existência. a racionalização ameaça de tornar-se, ou ameaçava de tornar-se, uma força não mais fecunda e liberadora, mas uma fonte de mecanização e de embriagamento, que acabaria por destruir a razão. Caso não se soubesse controlar este desenvolvimento da racionalização do mundo e mesmo o processo de burocratização do mundo, que aprofundava a impessoalidade das relações humanas. Dirá Weber, neste sentido, e aqui Nisbitt resgata uma passagem do próprio Max Weber. O destino de nossa época, caracterizado pela racionalização, pela intelectualização e, sobretudo, pelo desencantamento do mundo, conduziu os humanos a banir os valores supremos, os mais sublimes da vida pública. Eles encontraram refúgio, seja no reino transcendente da vida mística, seja na fraternidade das relações diretas e recíprocas entre os indivíduos isolados. Weber, neste sentido, não estava sozinho em seu tempo. para Nisbitt, a posição de Weber é muito próxima àquela que era defendida ou que era identificada também por George Soher. Dirá o autor, dirá Nisbitt, tanto Weber quanto Soher observam a transformação impracável da cultura europeia, que repousava em outros tempos sobre a ação emanando dos sentimentos fundamentais e cujos fundamentos acabavam por se tornar no mundo moderno cada vez mais impessoais. O que governa a existência dos homens cada vez mais dentro daquele processo de racionalização é um vazio que foi preenchendo, que foi sendo cada vez mais ampliado. Dirá, portanto, Nisbitt, os fundamentos no presente são cada vez mais impessoais, posto que o que governa a existência dos homens se esvazia pouco a pouco de todo o conteúdo afetivo e pessoal, ou seja, reduz-se os laços comunitários entre os indivíduos e amplia-se o vazio de uma vida isolada e cada vez mais centrada na individualidade e no descolamento destes indivíduos em relação ao coletivo. Nisbitt observa, sempre seguindo Weber e fazendo, por vezes, a comparação de Weber com Tocqueville, que o homem moderno é cada vez mais dominado, dirigido, protegido nos menores detalhes de sua existência. Mas, isto não o conduz a se seguir cegamente, a se colocar cegamente contra as forças da modernização e do progresso. Ele percebe que todo este igualitarismo e racionalização possuem a sua grandiosidade no curso da história, no curso do desenvolvimento do mundo moderno. Certamente que este desenvolvimento tinha feições tirânicas, uma vez que valores antigos eram automaticamente ou quase que instantaneamente superados pelos valores modernos, e que esta racionalização conduzia a um esvaziamento cada vez maior de toda a criatividade no interior do mundo moderno. No entanto, Weber considerará ao mesmo tempo que a racionalização respondia a uma necessidade histórica. Portanto, Weber não está se colocando aqui contra a questão da racionalização, e sim está manifestando os seus temores em relação a uma racionalização crescente do mundo e aos perigos de perda da sensibilidade humana dentro deste mundo. Lembremos que a discussão de racionalização no Weber acompanha também a discussão ou o debate explicativo a respeito do capitalismo, como é que nasceu o capitalismo. Weber tem diante de si o capitalismo, e ele está observando que este capitalismo só funciona com a racionalização das suas estruturas, mas ao mesmo tempo em que a racionalização é vista como positiva, ela contém também os seus perigos, uma vez que esvazia cotidianamente a vida do indivíduo, que passa a ser regido pelos princípios mais impessoais e, por que não dizer, pelo seu descolamento em relação ao espírito comunitário. Contudo, lembremos mais uma vez, apesar das consequências da racionalização, Weber não estará propondo um retorno ao passado, ou seja, às relações medievais. Para ele, a evolução histórica era irreversível, era irreversível, de tal modo que o papel do intelectual diante do processo de racionalização era olhar para a história face a face, ou seja, encarar a história de frente, mas encarar a história com um olhar direto de uma maneira lúcida e destemida. Ou seja, aquele que se debruçasse a compreender o mundo moderno não poderia ficar virando as costas para os avanços conseguidos no mundo moderno, para as vantagens do processo de racionalização. E mesmo que encontrasse dimensões neste processo que o descontentassem enquanto investigador, teria que tratá-los, tratar deles cientificamente, com objetividade, e não à luz das suas crenças pessoais. Daí, Nisbet, acentuar este ponto que vale a pena retomar aqui. a evolução histórica é irreversível e é dever do intelectual de olhar a história de frente com um olhar lúcido e um olhar também implacável. Não se deixar conduzir para o refúgio e a paz dos falsos deuses e do arcaísmo. Portanto, o cientista tinha um compromisso fundamental no mundo moderno, era contribuir com a explicação da sociedade e contribuir com a explicação daquele processo de racionalização do mundo. Para Weber, somente assim era possível se colocar como cientista. Aqueles que utilizavam, por exemplo, a cátedra ou o espaço universitário para proferir as suas próprias ideias subjetivas, as suas próprias crenças desconectadas totalmente da análise do objeto, não estavam à altura de serem professores universitários, como podemos ver no texto de Weber, a ciência como vocação, que gravamos anteriormente também em nosso canal. Dirá Weber neste sentido, a respeito do compromisso do cientista e alertando para que aqueles que eram incapazes de olhar para a história de frente deveriam abandonar as pretensões a fazer ciência. Dirá Weber, aquele que não pode suportar com virilidade o destino de nossa época, não pode ser dado o lugar de se tornar um sábio, não pode ser considerado um sábio, ou seja, sábio no sentido daquele capaz de transmitir o conhecimento. a estes, Weber fornece uma recomendação, retorne em silêncio, sem dar até o gesto de publicidade habitual dos renegados, o mínimo sinal de que está partindo, vá para a misericordiosa vila das igrejas, ou seja, não entre na cátedra universitária se você não está disposto a compreender aquele mundo objetivamente. Se você quer transformar aquele mundo ou a cátedra universitária apenas em espaço das suas crenças pessoais, existe um lugar apropriado para isso, aquele no qual você vai para o refúgio misericordioso das velhas igrejas, ou seja, das velhas crenças que não investigavam a sociedade como a sociedade era, mas tão somente manifestavam crenças a respeito do que a sociedade era ou poderia ser. Nisbet observa, continuando na reflexão sobre Weber, Nisbet observa, não é para Weber a desorganização nem a catástrofe o maior perigo, mas, antes, a super organização, a esterilização futura de todos os quadros informais e de todos os usos e costumes que permitiam à personalidade de resistir ao nivelamento intelectual e à uniformidade cultural. A racionalização que assegurou o triunfo da democracia e do capitalismo sobre os sistemas sociais anteriores conduzirá, se não se renova por sua inspiração, a uma sociedade na qual a democracia e o próprio capitalismo morrerão ou não sobreviverão se não em estado de caricatura e onde o homem não será mais do que uma caricatura apática e com o medo dos velhos demônios. Essa passagem é extremamente interessante, ou seja, ao mesmo tempo em que Weber está vendo a positividade do processo de racionalização, ele está vendo os perigos de uma racionalização intensa das relações sociais conduzir a uma apatia dos indivíduos no mundo moderno, ou seja, os indivíduos não serem mais indivíduos zelosos do espaço público e do interesse público. Daí, ele apontar, por exemplo, que o excesso de racionalização, portanto, uma dependência excessiva daquilo que chamaríamos hoje, por exemplo, de tecnocratas, que o excesso de racionalização poderia conduzir não ao aprofundamento das estruturas sociais modernas, e sim ao seu esgotamento e, ao mesmo tempo, à constituição de indivíduos totalmente passivos diante do mundo e assombrados pelos velhos demônios. Uma ideia que é muito presente hoje é a de que a tecnologia é ruim para os indivíduos, de que a ciência é ruim para os indivíduos, de que a ciência, em vez de ajudar, na verdade, ela quer controlar os indivíduos. Mistificações que decorrem da própria fetichização do mundo, da mistificação do mundo e desse processo de racionalização crescente que vai se tornando cada vez mais incompreensível para os indivíduos da vida cotidiana. Weber tinha uma preocupação também com o desenvolvimento da meritocracia em razão do desenvolvimento da racionalização do mundo e do aprofundamento das estruturas burocráticas. Para ele, as estruturas burocráticas tenderiam a substituir os velhos critérios de meritocracia por novos critérios de meritocracia. e, neste sentido, a sociedade poderia ter muito mais consequências negativas do que consequências positivas. Dirá, neste sentido, Nisbet, Weber visualiza uma meritocracia moderna que seria tão prejudicial à igualdade e à liberdade como foram anteriormente outras formas de meritocracia ancoradas nas aristocracias fundadas sobre a religião, a fortuna ou a guerra. Weber estimava que a racionalização da educação e a dependência cada vez maior daquela no âmbito do Estado e da sociedade tenderia a colocar aqueles detentores de certas competências e conhecimentos técnicos em uma posição que era idêntica àquela das antigas dos antigos indivíduos que detinham os postos meritocráticos de tal modo que se criaria no mundo moderno não mais uma meritocracia meritocracia do brasão e sim uma meritocracia baseada no diploma e esta é uma ideia muito interessante que podemos encontrar e que continua atravessando os debates no mundo moderno. Nesse sentido e para reforçar esta ideia Nisbit resgata uma passagem do próprio Weber dirá Weber o desenvolvimento dos diplomas conferidos pelas universidades ou pelas escolas de comércio e de engenheiros a criação de certificados sancionando estudos de todas de todas as modalidades contribui a constituir um extrato privilegiado na administração na administração pública como na privada estes certificados fundam aqueles que possuem ou pretendem casar-se com as filhas das famílias dos notáveis com isso com estes diplomas pretendem ser admitidos nos círculos que aderem aos códigos de honra e a receber uma remuneração respeitável que em vez de estar fundada sobre o trabalho bem feito está fundado apenas na posse de um determinado diploma estes indivíduos tenderiam cada vez mais a monopolizar as estruturas burocráticas procurando dentro delas extrair vantagens situações vantajosas do ponto de vista social e econômico esta questão será resgatada em alguns dos seus termos por Pierre Bourdieu posteriormente em seus estudos sobre a escola mas é importante observar aqui como esta questão colocada por Weber é uma questão ainda debatida na sociedade do presente ou seja como que a posse de diplomas ela ancora uma certa ideia de meritocracia mas também como que o diploma ao possibilitar o acesso a certos cargos públicos e também privados coloca Weber acaba conduzindo certas individualidades a buscarem apenas as suas vantagens pessoais seja do ponto de vista social ou econômico em detrimento do interesse público Weber vai observar diz Nisbet que toda sociedade observa que em toda sociedade ocidental e particularmente no caso que ele estava investigando na Alemanha a aparição progressiva de uma nova forma de patrimônio fundado sobre o serviço do Estado estava se estendendo a todos os setores da sociedade e estes ao Estado passava a ser cada vez mais um patrimônio da burocracia dirá Weber é horrível pensar que o mundo será um dia preenchido por estes pequenos homens que não são nada mais do que pequenas ruagens ou engrenagens de uma engrenagem maior e que se aferram a seu posto subalterno tentando aceder às mais altas funções esta paixão pela burocracia conduz ao desespero ou esta proliferação da burocracia conduz ao desespero a grande questão conclui conclui aqui Weber e também Nisbet nesse ponto da sua discussão a grande questão diz Weber é de saber não como promover e acelerar esta evolução mas sim o que nós podemos lhe opor para que uma parte da humanidade não seja atingida por esta paralisação da alma por esta dominação absoluta do modo de vida burocrático observemos pois que a sua maneira Weber coloca questões importantíssimas para discutirmos no mundo moderno ou seja como é que o desenvolvimento da ciência o desenvolvimento da tecnologia o desenvolvimento das estruturas burocráticas e em geral este movimento de racionalização crescente das estruturas sociais como é que este processo pode servir ao homem e não ser utilizado de uma maneira totalmente fetichizada para produzir nos indivíduos um estado de passividade com estes elementos Lisbeth encerra esta pequena discussão sobre a questão da burocracia em Weber nós apresentamos hoje aqui uma parte do livro de Robert Lisbeth a tradição sociológica existe eu consultei aqui estava seguindo a edição francesa mas existe uma edição espanhola deste livro espero que tenham gostado da discussão como sempre encaminhem suas considerações positivas ou negativas a fim de que possamos continuar trazendo para este canal textos que possam interessar as jovens gerações de estudantes e as jovens gerações de pesquisadores que por vezes podem não ter tido contato até hoje com estas leituras até uma próxima tido 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 Obrigado.